Fala galera, estamos aqui para mais um Frota Update! E hoje no Frota Update, ficou bonito, parece um jornal, vamos falar um pouquinho do filme do Venom, o trailer de Creed 2, que eu sou fã, Narnia na Netflix e o Jack Ryan na Amazon Prime, sem contar as estreias do Arrowverse. Fica aí! Fica ligado! Fica ligado! Eu acho que você, da mesa, foi o único que assistiu ao fantástico filme Venom. Só eu que assisti da mesa o filme Venom? Eu vou ser honesto, cara, eu não fui assistir, eu sempre falava, pô, que cara preconceituoso, eu tinha mais coisa para fazer com o meu tempo. Mas o mais interessante não é falar sobre o filme Venom, é falar como ele está indo nas bilheterias, ele está indo móvel, isso que é a parte interessante, por causa que apesar do filme eu ter assistido rã, não rã inteiro, rã meio filme, o outro meio é divertidinho, divertidinho não é legal. Certo? Tirando isso, o filme está fazendo muito sucesso, a Sony já anunciou sequências com outros personagens do universo do Homem-Aranha, será que isso vai tirar o Homem-Aranha do universo da Marvel do cinema? Não acredito, mas eu acho que isso é reflexo do pessoal atual, da geração, da nova geração. O pessoal que leu Venom, vai, vamos lá, você leu na origem dos quadrinhos, isso foi o que? Década de 80, final de 80, 90? Ele ficou muito famoso nos anos 90. Nos anos 90 ele ficou famoso, já tinha aparecido na década de 80, e aí o que que acontece, cara? A molecada acho que hoje não sabe da história, não lê, eu não sei. Eu acho que a questão é o seguinte, esse filme só está fazendo sucesso porque a galera está adorando os filmes da Marvel. Aí a Sony falou, pô, já que a gente não tem mais o Homem-Aranha, vamos trabalhar com algo parecido, vamos fazer o Venom. Aí a galera assiste o negócio. O público principal, como você está dando dinheiro para esse filme, nem sabe que esse filme nem pertence ao universo da Marvel. Não, só por curiosidade, você que assistiu, eles respeitaram o Canon. Nem um pouco. Então não tem Canon, pô, então é outra coisa, aquele treco, aquele monstrinho que está lá, não é o Venom, não é um simbiote estranho lá. Eu acho o seguinte, eu acho que qualquer coisa do Venom que não tem o Homem-Aranha é capenga, não vai funcionar. Eu acho que o Venom depende do Homem-Aranha e esse é um problema que a gente está vendo tanto da Marvel quanto da DC de tentar explorar universos de uma forma limitada. Então você explorar um universo que você coloca o Venom e de repente o Homem-Aranha está em outro lugar... Ok, ele pegou outro simbiote, parece que está funcionando, mas pô... Como eu vejo um problema também na DC, no caso de Godan, por mais que a série seja ótima, eu acho que é um handicap da série o fato de nunca ter um Batman. Até o Bruce Wayne criança. Pois é. É igual o Smallville, mas o Smallville funcionou. Smallville não tinha o super-homem, ele só não estava com a roupa. Era uma história de origem. No caso de Godan, é uma coisa assim, estamos tentando contornar o personagem principal. E no caso de Venom é a mesma coisa, estamos tentando contornar o fato de que esse é o universo do Homem-Aranha. É o universo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha. É, ele até no quadrinho original, ele trocou de hospedeiro, né? Depois que ele largou o Peter Parker. Sim, aí ele vai para o Edbrook. E aí vai para o Edbrook. E aí é isso que eles estão explorando, a mudança do hospedeiro. É que assim, sim, mas tinha que ter o primeiro. Mas já pega no final. Porque isso entra num aspecto muito importante da mitologia do personagem do Homem-Aranha, que é o uniforme preto. Mas se você tira esse pedaço, fica uma história meio, ah, tá bom, é um alienígena, como você disse, um alienígena genérico que vem para a Terra com os hospedeiros. Exatamente. Mas isso mata a ideia de que existe aquele cansaço da franquia da Marvel e todo mundo está falando, não, ninguém mais aguenta a filme da Marvel, existe a fadiga da franquia. Um filme que nem é oficialmente da Marvel está destruindo o cinema. Existe a fadiga das franquias que não são da Marvel, essa existe, e o sonho de toda franquia é ser a Marvel. É o sonho, é o sonho, é o sonho. Tá bom, vamos lá para trás. Bem, eu acho que já falamos bem mal, coitado dele. Bem, o próximo é Creed 2, né? Teve o trailer, lançaram, mas está logo logo para estrear. Segundo trailer. E segundo trailer do Creed é muito bom. Fala a verdade, como é que ficou o seu coraçãozinho disso quando você viu o Ivan Drago e o Rock se encarando? no ringue, e aí o próprio Creed, né, forçando, pô, eu vou vingar, entre aspas, o meu pai. Então eu acho que o mote é legal, a ideia é legal, né? E o Stallone é bom nisso. Está com 108? Não, o Stallone saiu do Creed 1 que estava com câncer e venceu o câncer, eles devem explicar isso porque acabou o filme ele tratando o câncer. O Stallone voltou a ficar com uma forma mais ou menos, como sempre. Mais ou menos não, o Stallone é o cara. Eu gostei da única referência ao filme 5 do Rock, porque todo mundo esquece que ele fala, esse cara quebrou coisa em mim que nunca mais vai consertar, porque foi no filme 5 que ele levou tanto fogo do Ivan Drago que ele teve que aposentar. No filme 4, não, no filme 4. Não, no 4 ele apanhou, mas no 5 ele está aposentado por causa dele. Exatamente, ele mostra o resultado do programa. É a única referência ao filme 5 que existe. The Measure of a Man, que só tem a música do Elton John naquele filme, eu nunca mais encontrei essa música em lugar nenhum. bonita, a trilha sonora do 5, tudo bem que todo mundo falou mal do 5, mas é muito bom. Coisa que me impressiona que esse cara... E Creed já está gravado, Creed já está acabado e ele já está fazendo o Rambo, o próximo Rambo, o Rambo 5. Que a gente não tem notícia nenhuma dele para dar. Tá legal, deve ser Rambo de volta para casa, porque chega, né Rambo? Vamos para casa, vamos se aposentar. Ele já chegou em casa no último filme. Eu estou no Instagram lá e ele ainda não liberou nada da história. Mas o que eu gosto do Stallone é que ele sabe fazer dinheiro, esse cara. Ele fez dinheiro com o Rock, agora ele está preparando um novo moleque para fazer mais dinheiro, né? Mano, esse cara... Eu vou ser honesto, tudo bem, ele fez dinheiro com tudo isso, mas eu acho que a preocupação dele não é o dinheiro. Não, e eu tenho uma... Ele está numa fase muito diferente, dinheiro já foi. Eu tenho uma... Ele está curtindo os personagens, os personagens que ele criou, que ele alimentou, ele está... Ele sempre dá uma luz para aqueles personagens. E pô, se você pegar Rock, pegar Rambo, pega agora o pessoal dos mercenários, cara, sem contar os outros, né? Só as franquias que ele criou, mas eu não penso que ele está olhando dinheiro, não. Deixa o Salão para falar. Não, não, é só da minha admiração com o Stallone que aumentou muito. Depois que eu descobri que o cara era um cara quebrado em Hollywood que estava tentando a vida ali e que a última fagulha de esperança dele era justamente o Rock e que ele havia escrito o roteiro para ele mesmo atuar e ele conseguiu convencer o pessoal a produzir aquele filme e aí, porra, virou um baita de um estouro. Então, quer dizer, você tem aquela ideia do cinema americano e do American Way of Life de você se fazer sozinho, não existe exemplo melhor do que o Rock. Não, e ela tem mosia. Dizem que é a maior história de underdog. É, aquela história dele vender o cachorro para comer, o cachorro que, triste, depois ele recomprou. Ele não comeu o cachorro, ele vendeu o cachorro. Não, eu quero estar lá. Eu vou aparecer nessa porra. E o cara postou até o fim. Cara, me arrepia. Ele é o cara. Eu sou o maior fã do Stallone, então... É. Eu até vandou aquela vez que ele falou que era bom gravar no Brasil, que podia quebrar tudo e ninguém reclamava de nada. Eu acho que ele quis dizer que ninguém ia processar ele, entendeu? Sendo bondoso. Mas vamos lá, a gente tá ficando muito longo. Então, vambora. Nárnia agora foi comprado todos os livros pela Netflix. E, gente, isso é uma resposta a Amazon ter comprado todos os direitos de Senhor dos Anéis. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Vai ser um reboot? O que tá acontecendo? Eu acho o seguinte, meu palpite aí é o seguinte, é bem o que você falou. Nárnia é um Senhor dos Anéis de pobre, né? Não fala assim, não fala assim. Nárnia é bom, a molecada gosta. Eu gosto de Nárnia. Eu tenho os três filmes que saíram em Blu-ray, os dois primeiros pela Disney, o terceiro pela Fox. Sim. E gosto dos filmes, gosto das obras do C.S. Lewis, mas, tendo dito tudo isso... Eu vamos falar. É o Senhor dos Anéis de pobre. Eu entendo pela questão. Inclusive, os dois autores, o Tolkien e o C.S. Lewis, eles eram amigos. E era uma coisa ali, não, eu vou fazer a minha versão, o senhor faz a sua versão e tal, e não sei o quê. Acabou que a que ressoou mais foi a do Senhor dos Anéis, foi o universo da Terra-média. Sim, sim, sim. Ó, o pessoal tá ligando pra saber. E o lance de Nárnia, mas eu acho assim, eu acho uma aposta super válida. Eu fiquei super frustrado quando a Fox parou de fazer os filmes depois do terceiro. Eu achava que tinha terreno pra continuar ali. E eu acho legal que essa concorrência entre Amazon e Netflix gere um ressurgimento da franquia de Nárnia. Eu acho bacana que eles façam. Agora, se é reboot ou não é reboot, eu tendo a crer que vai ser reboot. Eu serei um reboot. E a Netflix não faz nada ruim, né? Vamos ser honestos. É difícil você falar, puxa, isso é ruim. Não é nada ruim. Você viu o fluido ferro. É questão cara. O fluido ferro no vídeo. O que você tem que tá mandando muito nesse meio é Game of Thrones. E a última temporada de Game of Thrones é agora em 2019. A galera que tá comprando, comprou o Srs. Anéis e comprou Nárnia, por quê? Vou pegar o lugar de Game of Thrones. É simples assim. Mas a HBO não quer deixar também. Também não quer deixar. Já vai ter um spin-off de Game of Thrones. Vai ser uma guerra das fantasias medievais. Exatamente. Entre o Srs. Anéis, Game of Thrones e o Nárnia. Eu quero falar, em 2019, daqui pra frente, o que a gente vai ter desse meio de media... Fantástico, né? Fantasia, vai ser... É que, assim, vamos falar a verdade. Game of Thrones é difícil você bater o que fez no cinema. Não, desculpa. Não dá, não dá. E o Srs. Anéis é difícil bater o que fez no cinema. Agora, a Nárnia, são oito livros e a gente só viu três. Eles têm espaço pra expandir essas coisas. Tem, tem mesmo. Enquanto isso, a Amazon Prime vai estar com o Jack Ryan. E vocês viram a série do Jack Ryan? Eu vi inteira e achei demais, gente. Você viu inteira? Eu vi inteira. Mas você não dorme? Não! Não dorme e não transa, né? Tem uma das coisas bem ligadas. É, tem uma namorada, tá? O fato de eu não transar coisa, tipo, nem sei o que você ainda tá falando. Ele já assistiu tudo e já maratonou. O cara maratonou a série, pô. Pelo amor de Deus. Mas é muito legal. E, tipo, o preço... Muita gente tá criticando o ator, né? Os crazins... Porque eu não consigo falar o sobrenome do cara. Eu tenho um problema com sobrenomes, tá? Eu tenho eles... Olha, a próxima convenção, a gente trouxe um cara que ele sabe falar o nome. É, foi obrigatório. A gente pensou em você. Obrigado, obrigado, gente. Mas, assim, eles estão falando mal porque é um ator de comédia. Eu, pessoalmente, gostei muito da história. Atualiza o negócio pro terrorismo, né? Porque não dá mais pra ficar um negócio em Rússia e Estados Unidos, né? E eu acho divertido eles trazerem uma adaptação de vários livros e vamos trazer de volta. Você compensou, então? Compensou e, ó, Amazon Prime se assiste no Brasil, tá? Tem no Brasil. Sim, tem no Brasil. Tem no Brasil, lançaram. E pra fechar, Arrowverse lançou tudo agora. Arrowverse, por causa que é uma exigência do Luiz falar de Arrow, né? Arrow, Flash. Pô, o pessoal não se atualiza, meu. Pensa que só existe jornada. Mas, é, mas o pessoal acha que só tem jornada, né? Não é? Se bota no patamar acima porque existe jornada ainda pra cima. Mas o mais legal foi que a Netflix, ela demorou pra lançar. Primeiro veio a Super... É, primeiro veio a Lindas do Amanhã. Lindas do Amanhã. Depois veio a Supergirl. Aí depois agora veio o Flash. E ontem, né? Antes de ontem, veio com o Arrow. Arrow. E eu já tô assistindo, maratonando, sabe o mesmo? O que eu preciso ver, que é muito bom. Ah, eu vou pegar também. Agora eu vou... O que a gente tá vendo... Pois é, ele acabou de entrar a quarta temporada de Flash na Netflix. Meu filho já viu tudo. Já tá falando, ó, pai, não dá um jeito aí no quinto ano, velho. Porque começou a exibir agora nos Estados Unidos o quinto ano. Então, realmente, existe uma pilha muito grande por esse universo da Arrow. E a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte. Porra, a DC que fica patinando aí, né? No cinema. Não dava pra pegar esse universo do Arrow. Olha, eu vou ser honesto. Eu não entendo se é só uma questão de negociações, de contratos. Meu, eu passaria essa turma toda pro cinema. Do jeito que tá. Enquanto o Henry Cavill parece que foi anunciado aí... Tem várias notícias que falam que eles já não vão ser mais. O filme do próprio Flash já foi agiado. É, não vai ser mais o Superman. Não vai ser mais data. O que tá aparecendo é justamente isso. No cinema não tá dando certo. Enquanto isso, a gente também... Porque a série tá ganhando mais dinheiro que a gente. Vamos deixar eles dar espaço pra essa galera. Meu, bota os caras no cinema, meu. Bota o Arrow no cinema. Mantenha o Flash. A molecada gosta dos personagens. Já faz uns três anos que eles fazem um episódio, super episódio de costume. Sim, os crossovers, né? E dessa vez, eles vão trazer de volta o Super Homem. O exemplo, bate o Uma no negócio. O negócio tá ficando absurdamente grande, né? E eles conseguiram fazer o que a... Isso é uma grande ironia aí da situação da DC com a... Porque a DC não conseguiu no cinema, né? Porque assim, a Warner é dona de toda a DC. De toda. Sim. E a Marvel que tem que ficar pegando os pedaços de volta que vendeu 20 anos atrás, consegue montar um universo coeso, enquanto a Warner que tem tudo não consegue. Eu acho que o que eles fizeram depois de anos patinando, e a coisa da Liga da Justiça, que ficou meio mal parada. Ah, Mulher Maravilha funcionou, mas o Superman não, mas o Batman mais ou menos. Então, quer dizer, tem toda essa dúvida, e eles falam, pô, esses caras aqui na televisão, o Greg Berlante e a turma do Arrowverse, eles estão conseguindo fazer aquilo que a gente não tá conseguindo. Vamos dar campo pra eles, quem sabe a gente pega carona aqui. Mas, mantendo nisso, quem é que tá fazendo a série dos Titãs que veio agora pra Netflix? É os mesmos ou não? Porque não parece ter ligação com os universos, né? Então, um dos produtores executivos, por falar em Discovery, é o Akiva Goldsman. Sim. Tá lá também. E é uma série que foi criada pro... Pro serviço de cinema da DC. Pro serviço de cinema da DC. E aqui no Brasil, vem pela Netflix. A expectativa é que haja alguma intersecção, mas não está claro ainda se fazem parte do mesmo universo. É o mesmo problema que existe com o Godan, né? Que também é um universo que ali, de repente, em algum momento, pode até se casar, mas nesse momento são separados. Eles só vão casar, acho que talvez o universo de Gotham com o universo de Jovens Titãs, se fizeram, se realmente tiver bom do mesmo nível, sabe? Se tiver fazendo sucesso. Senão, eu acho que eles vão nem falar que é outra Terra. Simplesmente não vai ter essa mistura. Não vai nem a rua. Nem vai falar. Titãs tá sendo meio que massacrado pela crítica. Então a gente não sabe... Porque eu não sei se eu fosse a DC, eu teria feito um canal de streaming dela. Virou uma guerra de streaming nos Estados Unidos já, né? É, mas é o futuro deles. É o futuro nosso. Então eu acho que eu quero falar. Eu não vou ficar de fora, né? Porque se vocês lembrarem da TV Acaba, começou com cada um vendendo seu próprio canal e de repente fizeram um pacotão. Talvez o futuro seja o pacotão dos streamings mesmo. Pode ser. Talvez. Ou pelo menos, assim, há uma depuração em que vão sobrar três ou quatro fortes e o resto vai ser meio... Poder econômico vai contar. Os candidatos a três ou quatro fortes, a gente já tem três muito claros. A Netflix não tem dúvida. A Netflix não tem dúvida atual. A Amazon Prime, que foi a segunda que tá tentando ganhar espaço. E a Disney que vem com a Disney. A Disney vem com o truco, né? Não precisa... A Disney vem com o truco. Dizem que aquele... Tinha um canal que se chamava O Lulu. Dizem que esse aí já tá morrendo. Que era um streaming lá. Já tá morrendo. Já não tem mais. É isso aí. E aí, algum recadinho pra galera? Tiago, quer deixar alguma coisa? Que me sigam nas redes sociais aí. Diário do Capitão aí. Que rola que a gente vai estar junto aí nos eventos. Tem coisa boa vindo. Não vou ficar de fora. O Diário do Capitão, você tá cada vez melhor na montagem, né? Que bonito aquilo ali. A gente tá aqui pra gente. Só o apresentador que não é bonito. Tá demais, tá demais, tá demais. A gente gosta da maquiagem, tá um tapa. E o Trek Brasil? Não, eu vou fazer um recado aí direto dos anos 80. Vou mandar só um beijo pra minha mãe e pro meu pai pra você. E aí, alguma coisa vai rolar? É isso aí, galera. Curte, compartilha, comenta, toque sininho e foi. Tchau. 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 Tchau.